Como você, pelo que nós tivemos, e graças a esse conhecimento, com mais um conhecimento e amizade do seu Luiz Borgato, eu consegui, juntamente com a minha irmã Iuca, que nós temos a administradora, chegar num lugar confortável, uma coisa maravilhosa do trabalho, eu só reencontro pessoas que conviveram com a nossa família, nossos amigos, né, Nelsinho? E eu sempre falo, a família e a amizade não tem preço, né? Tudo tem preço na vida, mas uma amizade, quem tem... Amizade, conhecimento, uma boa relação com as pessoas... Tem que guardar no coração, né? É sempre. É o que nos dá o maior prazer na vida, né? Com certeza. Eu também prezo muito com todo esse conhecimento que eu tenho com as pessoas, as famílias aqui. Maravilhoso. Até eu quero perguntar pra você, você também tem um parentesco com várias famílias aí, que são praticamente famílias tradicionais, né? Sim. Por exemplo, você tem parentesco com a família Martelo, isso? Não, com Martelo eu não tenho, nós temos amizade, né? Mas a minha origem do parque materno foi do Zampoli, né, que o Leonildo, o avô do Leonildo era irmão da minha bisavó, Luísa Zampoli. E, consequentemente, com Antônio Camisotti, velhos italianos, né, que vieram e os Camisotti foram chamando, né? Foi a origem, eles chegaram aqui. Os Franciscones, você também tem? São primos, né? Primos. E os Camisotti, o Camisotti, o Antônio, a família chegou aqui em 1891, essa é a informação que eu tenho, né? E dali, são muitos parentes. Pelo Borgato é um pouquinho, bem menos, né, porque a família do meu pai, meu pai nasceu em Catanduca, então, aos sete anos, foi para o Ipiranga, onde foi toda a italianada dos Borgato, foi tudo para o Ipiranga. E de lá, depois, vou te contar um fato interessante. Como vai? Vieram para Guarulhos, onde a minha avó foi residir na rua Joaquim Miranda. Sabe quem morava ao lado dela e se emprestava um panela? A mãe do doutor Darcy Panocchi, a dona Rosinha. Família Molini. É, na frente, a dona Suzane, que era mãe do doutor Jean-Pierre Hermas de Moraes, uma pessoa muito querida. Ah, então eu estou sempre com ele. É, então eu sei que você está, e quando nós falamos por telefone, ele sempre fala, Tânia, a dona Maria fazia uma sopa de feijão, né, e eu tenho fotos do meu pai com ele, né? Então, começou dali, depois meus pais foram para o parque da Vila Angusta, onde existia uma casa maravilhosa, pena que demolido, que é belo demolido, né? Todinha de madeira, de um advogado, doutor Otto, que era de São Paulo, ele fez lá um sombrado maravilhoso dentro daquele parque. E loteou tudo em volta. Por isso, quem vendeu os lotes? Dona Maria Borgatti. Ah, que legal. E é a história que vai indo. E só vou... Ah, então...